E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal Magneto Brasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos lá para o próximo episódio aí do Nada para o Mundo. Eu estava na dúvida, eu edito o episódio anterior ou eu gravo esse daqui? Como não ia ter tempo para fazer os dois, eu decidi gravar e depois tentar editar tudo rapidão para sair dois episódios para vocês. Vamos lá. O time está um pouco cansado, mas faz parte, né? A gente vai, se eu não me engano, tivemos um empate no episódio anterior, que foi um empate meio tenso, eu fiquei putaço com o empate e encontramos o adversário. O cara tem 82 de classificação, 95% de química, de entrosamento e um time bom, um time bom, um goleiro sensacional, um ataque muito rápido, sem contar o passe do Pirlo ali, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, acho que dá para ganhar, quer dizer, né? Difícil dar para ganhar, mas vamos tentar. E o botão do meu controle ainda está travando. De cabeça, vamos lá, vamos lá. Está lá dentro, moleque. Está lá dentro o moleque Parker. O moleque Parker. O que é isso, velho? Que golaço. Vamos lá, é nóis. Parker conseguiu subir ali, ganhar do time inteiro de ouro do cara. Eu falo para vocês, como que eu vou tirar um maluco desse do meu time, velho? Não tem condições. O time do cara corre muito, então é difícil fazer qualquer coisa aqui. Vamos, Parker. Não faz isso, Parkão. É, não tem o que fazer, velho. O cara, se o cara conseguir pegar e dar esse pique aí, é só encher o pé que vai passar. A gente só não pode deixar isso acontecer toda hora, né? É 1x0, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque o cara correu bem mais. E não sei por que ele deu o gol do Iturbi. Ah, bateu no Iturbi, velho. Que zica da balada. Vamos lá. Vai, eu estou tentando mudar para o meu volante. Ô, filha da puta, muda para o volante, velho. Passou. Ah, aí fodeu. Aí fodeu. Não muda para o volante, cara. Eu estou tentando a porra da analógica para mudar para o volante, velho. Porra, mano. Nossa. Não foi... Ah, você está tirando, mano. Não foi falta isso aí. Pode parar. Bate. Bate, velho. Pelo amor de Deus, estou meia hora apertando o quadrado aqui. O cara não chuta, mano. Que isso, velho. Pela madrugada. Olha o lance que o Briand errou. E eu estou quadrado, 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 quadrado. E o cara não chuta. Agora chutou e está... Olha, que chute zoado, velho. E o Kirk, que zoou o jogo inteiro, marcou... Ah, meu Deus. Meu Deus. Por que que sai dessa posição? O jogo está bem pegado, mas nós estamos melhor aí na finalização, no passe e tal. Posse de bola. Vamos lá. Vamos para o segundo tempo. Vamos tentar ganhar. E lá vem mais correria, mano. Quem que entrou? Entrou o Dumbiá, filhão. Entrou o Dumbiá. Entrou o Dumbiá. É sério, eu fico impressionado, velho. Eu fico impressionado com isso. É aquele jogo que é para ser, tá ligado? Não tem o que fazer. Bom, galera, encontramos o adversário aí. Infelizmente, eu tive que apagar a minha luz que estava aqui. Porque ela é... Ligada no mesmo... Nossa Senhora, velho. Não vou nem falar nada. Ela é ligada na mesma tomada do notebook. E o notebook estava acabando a bateria e não ia dar para gravar. Então, vai um pouquinho mais escuro mesmo. E boa. Olha o time do cara, mano. Pelo amor de Deus. Ele está... Não está nem no banco de reserva. Ou seja, tem que... O que é isso, velho? O que é isso, velho? Oh, glória, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, velho? Impressionante como esse time parou de jogar. Eu vou falar uma coisa que coincidiu. Pode ser ou não. Com a entrada do Guilavogui, o time parou de jogar. Simplesmente parou de jogar. É só cruzar. Nossa. Precisa ser tão lento assim? Ah. Que isso, cara. Que não entrou essa bola. E o resumo do jogo está aí, galera. O melhor do jogo foi De Gea com 8.3. Seguido do Guilavogui. Que não sei porquê. Dois desarmes só. O jogo inteiro pelo meio. E ele só teve duas oportunidades de desarme. Nós temos nove chutes. Cinco corretos. Tivemos 52% de posse de bola. 82% na precisão de passe. E 52% na precisão de finalização. Temos duas vitórias. Dois empates. E uma derrota. Tem que fazer, né? É isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Falou, galera. Valeu.